Lisboa 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 Bem canto Do qual me perdi Eu espero entretanto Que lembres de mim Lisboa Bem canto Que eu canto Em paixão Que eu guardo Entretanto No meu coração A ponte Leva-te ao outro lado Para o sul Te deslumbrar Será este o teu fado Que te mantém junto ao mar Lisboa de encanto, pelo qual me perdi Eu espero entretanto que lembres de mim Lisboa de encanto, que eu canto em paixão Que eu guardo entretanto no meu coração Lisboa de encanto, pelo qual me perdi Eu espero entretanto que lembres de mim Lisboa de encanto, que eu canto em paixão Que eu guardo entretanto no meu coração Lisboa de encanto, pelo qual me perdi Eu espero entretanto que lembres de mim Lisboa de encanto, que eu canto em paixão Que eu guardo entretanto no meu coração Amém